Clima náutico! Aqui em Itajaí! Eu vou conversar agora com a advogada Norma Damasceno, que atua no Paraná, moradora de São José dos Piais, que após 36 anos, tem a oportunidade hoje de rever sua amiga Sirlene Proença. Gente, como é legal ouvir essas histórias! O que está representando isso para você, Norma? Olha, estou me sentindo muito emocionada, porque era meu sonho, né? Depois desse tempo todo, né? De distância, né? Que a gente, né? Depois que a Sirlene se mudou para os Estados Unidos, a gente tinha pouco contato, mas sempre ficava naquela expectativa de um dia poder se reencontrar, né? Então, foi somente agora que eu deixei tudo e vi o encontro dela aqui em Navegantes. Que emocionante! 36 anos, vocês já eram amigas de infância! Amigas de infância, né? Ainda para ir à igreja, para sair, né? Sempre juntas, sempre juntas. Como é que era a sua visão dela naquela época? Naquela época, a Sirlene era uma... praticamente era uma adolescente, né? Era uma menina tranquila, extrovertida, alegre, né? Contagiava onde chegava, né? Aquela alegria toda, né? A nossa amizade foi por muito tempo ali na Barra do Turlo, né? Até que eles se mudaram, né? De lá. Mas eu, desde aquela época, assim, com uma amizade, assim, toda a família, eu considerei muita família. Foi como se fossem os pais, meus pais, né? Os pais dela, e ela e as irmãs, como se fossem meus irmãs e irmãs também, né? Fomos muito próximas umas da outra. Você não imaginava nunca que o Nia você fosse reencontrá-la aqui na Marina de Itajaí e, principalmente, depois do lançamento da biografia dela, do livro Escolha Sua, que conta uma história emocionante, incrível, que você nem chegou a participar. É, eu admirava muito a Sirlene, né? Mas, depois do lançamento da biografia dela, eu cheguei à conclusão de que, certamente, muito ousada mesmo. Essa menina foi longe. Você acha? Ela tinha, acho que foi muito longe. Ela já tinha tudo, né? Mas, talvez, pelas circunstâncias, ela não pôde mostrar isso antes, né? E agora ela conseguiu. Ó, eu tô muito orgulhosa dela. Que bacana, né? Eu sou muito feliz com ela, né? Muito guerreira, né? O fato dela ter ido para os Estados Unidos, né? É levado essas crianças, né? E batalhado lá. E hoje, os filhos todos formando, né? Inclusive, a bela Gabi, que está aqui também, né? Já tô chorando. Lindíssima! Aí, Gabi, você que tem pra falar disso, já tá chorando? Eu tô tanto feliz agora. Escutando ela falando da minha mãe, tô bem feliz. É bom saber do passado, né? É muito bom. Que legal. E você, Cirlene? Eu sou suspeita, né? Eu nem sabia que eu era isso tudo. Obrigada, Norma. Obrigada, Gabi. É muito, mãe. Quanta admiração, né? Quanta luta, né? Que ela viveu 36 anos depois, e vocês não se verem. Vocês eram praticamente crianças, né, Norma? Sim, clássico criança. Brincavam até com bolinha de gude. Gente! É verdade! É verdade. Porque eu tenho duas irmãs e um irmão. E meu irmão brincava de boneca com a gente. Mas a gente queria também agradar ele, né, Norma? Isso mesmo. O que a gente fazia? A gente brincava de bolinha de gude. Ó, e sou boa. Sou boa ou não sou mesmo? Nossa, Lênia. Vou fazer um campeonato de bolinha de gude aí, então. Eu não sou, Cirlene. Então, era o que a gente desce, a gente divertia muito, né? Sempre inventava alguma coisa, né? Muita paquera da época. Essa menina gostava de paquerar. Ah, sempre. É, sério. Embora era muito restrito pra época, né? Essas paqueras. Os pais cuidavam muito, né? Imagina, 36 anos atrás. É, mas mesmo assim ela conseguia bolhar, paquerar, né? Que bacana esse resgate de amizade 36 anos depois. Pois é, Cirlene, como é que você se sente com isso? Ó, mais do que paquerar, eu me sinto a paquerada. Tem diferença entre paquerar e ser paquerada. Eu era paquerada, né, Norma? Exatamente. Nossa, ali todo mundo queria namorar, né? Sim, eu também. Agora, Gabriela. Agora é só eu. Gabriela, explica a diferença entre paquerar e ser paquerada. Eu nem sei o que é paquerar. Sou gringa, né, mãe? Mas é sério, Cirlene. Pra você reencontrar uma pessoa, assim, que fez parte da sua vida e foi tão importante. E esse reencontro hoje de 36 anos, o que representa pra ti? Cara, de verdade, representa tudo. Tudo. Se vocês não conseguirem encontrar a minha essência, sabendo o que a minha amiga de infância tem a dizer sobre mim, E ela foi sempre guerreira? Sempre foi. Desde menina, né, já trabalhava, né? Era bem adolescente, né? Trabalhava, já ajudava lá em casa, né? Era uma família bem estruturada. Eu admirava mesmo. Corajosa. Tinha o suporte da mãe, do pai. Que bom. Essa menina aí, olha, ela nasceu pra crescer mesmo, sabe? E você concorda que ela optou pela escolha dela, conforme diz a biografia dela, a escolha é sua? Sim, eu acredito que sim, né? Só o fato dela sair com a cara e a coragem. E viver lá nas Américas, né, nos Estados Unidos, isso aí, pra época, eu acredito que nenhuma mulher se encorajaria, sabe? Com quatro filhos. E com os quatro filhos aí. Pra não continuar sofrendo. É. A história dela é... A história dela é a história de muitas mulheres, né? De muitas. Muitas se espelham nela. Sim. E muitas não têm a força que ela tem. Isso aí. E vivem sofrendo ainda. São submissas, se tornam refém, né? Isso. E não têm a coragem que ela teve, né? Exatamente. Então, parabéns pra ela, né? Exatamente. Que sirva de inspiração pra muitas outras, né? Exatamente. Que estão sofrendo hoje, né? E continuam sofrendo. Estamos vivendo uma época que a violência contra a mulher está em vivência, né? Sim. O feminicídio tem aumentado o número, né? E justamente é isso. Tem que viver. Tem que tomar uma decisão. Exatamente. A mulher precisa denunciar. Sabe? Precisa sair. É. Buscar. Se não tem força, busca um suporte. É. Mas com apoio, né? Gabriela, por que você tá chorando tanto? Oh, my gosh. Você emociona? Porque é bem... É muito legal escutando a amiga da minha mãe falando da mãe. Falando todas as coisas que eu já sei. Que foi quando ela tava mais jovem, sabe? Eu conheço a mãe agora. E a mãe crescendo, sabe? Mas eu não conheço a mãe quando ela é jovem. E é muito legal sabendo disso. Porque eu sou assim também. Então eu sou igual a mãe e eu gosto disso. É muito legal. Ai, que lindo. E você? Como você se sente? Realizada. Plena. E suplena. É muito legal. Nem sei o que falar. Eu também não. Tô amando tudo. Curtindo tudo. Olhando a Norma assim. Mãe, fala mais da minha mãe. Mãe, fala mais da minha mãe. Mãe, fala mais da minha mãe. Ai, que amor. Isso é muito legal. Isso mesmo. Fala mais da Sirlene. Uma qualidade dela que você admirava. Praticamente você já falou, né? Que era a coragem dela, né? Ela chegava chegando. É a determinação que ela mostra isso até hoje, né? Com o lançamento do livro dela. Que legal. Isso é um aviso, né? Para as mulheres, né? Centenário. Que leiam a biografia dela, né? Para conhecer quem a Sirlene foi. E a coragem dela. A decisão que ela tomou. Porque muitos não tomaram essa decisão. E sofre até hoje. E muitos nem estão. Pagando o preço. Nem estão nem mais. É. Então, se encoragem, né? É. Faça o que tem que ser feito. Isso. Exatamente. Gabriela, no teu lugar, eu estaria igual. Chorando como você. Pode ter certeza disso. Estaria. E teria o maior orgulho de ter uma mãe como você. Parabéns, Sirlene. Muito obrigada. É claro que eu estou escondendo as minhas lágrimas. Por aqui, mas... Para não borrar a maquiagem. Não. Um beijo, então. Tá muito legal esse encontro aqui. Felicidades, Norma. Prazer em te conhecer. O prazer foi todo meu, tá? Fiquei honrada. Prazer em estar aqui hoje com a minha amiga, com a filha dela. Que você nem conheceu a pequenininha. Não conheci, não. Não conheci. Conheceu com 25 anos. Essa moça linda que está aí, ó. Maravilhosa. Futura modelo. Substituta da Gisele Bintin, no Brasil. Yes! Mãe, Gabriela. É isso aí.